Toda mulher desconfia quando está sendo traída Já que ele prefere sua cama, deixa daí Toda mulher desconfia quando tá sendo traída Eu fingi que não vê, mas vou sempre chorar no colo da melhor amiga Mas eu não sou assim Me faça um favor, fica com esse homem aí Já tirou ele de mim e me ajudou Já que ele prefere sua cama, deixa daí Mas eu não sou assim Me faça um favor, fica com esse homem aí Já tirou ele de mim e me ajudou Já que ele prefere a sua cama, deixa ele aí por favor Toda mulher desconfia quando está sendo traída Eu fingi que não vê, mas vou sempre chorar no colo da melhor amiga Oxe! Mas eu não sou assim Me faça um favor, fica com esse homem aí Já tirou ele de mim e me ajudou Já que ele prefere a sua cama, deixa ele aí por favor Já que ele prefere a sua cama, deixa ele aí por favor Já tirou ele de mim e me ajudou Já que ele prefere a sua cama, deixa ele aí por favor Já que ele prefere a sua cama, deixa ele aí por favor Já que ele prefere a sua cama, deixa ele aí por favor Legenda por Sônia Ruberti